Olá meus amiguinhos, oi Sarinha, que bom que você está aqui para a gente brincar Oi Tia Cris, oi crianças, eu vim brincar com você Tia Cris, agora eu acostumei, eu quero sempre me brincar com você, que legal É mesmo, muito legal, você já foi na escola, tomou seu lanchinho, tomou seu banhinho e agora a gente vai brincar Sabe o que eu tenho hoje para a gente brincar? O que Tia Cris, o que a gente vai fazer hoje? Me conta, me conta, me conta Eu vou pegar, olha que legal É um brinquedo maravilhoso, chamado Caixa em Caixa E a gente vai colocar as pecinhas aqui nos furinhos, Sarinha Lembra que eu já te ensinei um pouquinho das formas geométricas? Agora a gente vai brincar com essa caixinha do Caixa em Caixa É tão legal, olha aqui algumas pecinhas, tem a chavinha, tem as chaves coloridas Cada portinha tem a chavinha da sua cor É tão legal, Sarinha, eu acho que você vai gostar Eu vou ver, Tia Cris, abre Tia Cris, abre para a gente poder brincar, abre, abre, abre Claro, olha só que brinquedo lindo Caixa em caixa Uau Eu acho que esse brinquedo tem muitos anos Muitos mesmo, eu acho que esse brinquedo tem mais de 30 anos Eu acho que muitos bebês brincaram com esse brinquedo aqui De tão legal que ele é, ele está durando por 30 anos Olha, Sarinha E olha, veio esses adesivos aqui Que gracinha Vamos colocar nas pecinhas? Então vamos procurar Ai, quanta pecinha, que legal Olha só, estrelinha Outra estrelinha Ah, já achei um que é da florzinha É essa florzinha aqui Vamos colocar Isso mesmo Olha como vai ficar linda Ai, que amorzinho Essa florzinha, Sarinha Vou pôr aqui em cima Vamos ver Aqui tem uma cruz Aqui tem uma estrelinha arredondadinha E aqui O elefante Aqui o elefantinho Vamos colocar o adesivo do elefantinho Ai, vai ficar muito fofinho Aí, Sarinha Que bonitinho o elefantinho Legal Agora Mais uma pecinha oval Um triângulo Um triângulo Porque tem três lados Um, dois, três E uma linda florzinha Ai, eu acho que é essa florzinha aqui Vamos ver Vamos ver se encaixa direitinho Não tem pontas Ele é todo redondinho Ele é o círculo Agora Vamos pegar Esse aqui É o formato Do coelhinho Olha aqui o coelhinho Sarinha Que bonitinho Que bonitinho Vamos colocar o coelhinho Que é a outra florzinha Olha que gracinha Vamos colocar o adesivo Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Aê Que fofa Agora Temos aqui E temos mais essa pecinha Muito linda Um, dois, três, quatro, cinco, seis lados Muito bem Ah O ursinho está aqui dentro Gente E ele é rosa Que bonitinho Acho que é uma ursinha Olha que gracinha Pessoal Tcharam Isso Que amor E agora Vamos pegar As chavinhas Nossa Que legal Olha quanta chave Sarinha Quanta cor Que bonito Vamos trancar Todas as portinhas Vamos Você quer trancar Alguma portinha Sarinha Hã Então segura a chave Aí Eu vou trancar Essa portinha Tia Frisa Eu vou trancar Essa portinha Eeeh Tranquei Tranquei Hã 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 Agora só o elefantinho Que pode entrar aí Por essa portinha Então coloca o elefantinho lá Hã 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 h dentro! Vai lá meu amorzinho! Êêêê! Saurinha, eu vou abrir a portinha verde! Que bonitinha essa portinha! Quem será que é a pecinha que encaixa aqui, hein? Vamos pegar? Eu acho que é... O coelhinho! Êêê! Eu vou com esse coelhinho! Eu vou com o coelhinho! Uhul! Ai, que lindo! Legal, legal! Agora sou eu, Tia Cris! Agora sou eu, o mesmo brinquedo! O mesmo brinquedo, Tia Cris! Tá bom! Olha aqui! Agora tem essas partes aqui! O que será, hein? Ai, eu acho que essas portinhas aqui são das florzinhas! Que gracinha, Sarinha! Olha só! Que amor! Vem colocar as florzinhas, vem! Eu vou abrir as portinhas das florzinhas! Essa cor aqui... Verde! Verde água! Agora, que cor que é essa florzinha? Vermelho! Ai, que gracinha! Abre direitinho! E agora, a portinha laranja! Uhul! Uhul! Muito bem! Vamos colocar as florzinhas! Êêêê! Tô conseguindo! Tô conseguindo, Tia Cris! Êêêê! Consegui! 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 E agora, eu vou pôr essa florzinha aqui, que tem a portinha verde! Êêêêêê! Que legal! E por último, a Sarinha vai colocar a florzinha que tem a portinha laranja agora nós vamos encaixar as forminhas geométricas qual será que é desse daqui aqui não é aqui não é ah é aqui vou soltar uhul agora esse formato oval onde será que é o formato oval onde será que é o formato oval ah é aqui posso soltar a sarinha pode tia Cris agora a estrelinha estrelinha uhul agora é o trapézio não é aqui não é aqui ah é aqui e esse aqui parece um pedaço de bolo ah eu acho que é aqui sarinha eeey e o triângulo que lindo três lados é aqui não 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 ah aqui aqui o triângulo e agora esse daqui tchan 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 onde será que é uhul aqui legal agora esse cor de rosa lindo eeey agora é o círculo onde será que está o buraquinho do círculo em um ah aqui sarinha eeey e essa cruz aqui vermelha tchan 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 aqui e esse trapézio laranja ah aqui mesmo eeey muito bem muito bem muito bem que legal você gostou sarinha você gostou de brincar com as formas geométricas eu amei tia Cris eu aprendi um monte de coisa e quem já teve um caixa em caixa desse já brincou de caixa em caixa ou gostou do bispo da sarinha brincando junto com a tia Cris deixe o seu joinha compartilhe com seus amiguinhos e volte aqui todos os dias todos os dias um vídeo novo pra vocês um beijo da tia Cris mua 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 clique pra assistir mais um vídeo legal e na bolinha pra se inscrever no canal tchau 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 tchau